Pessoal, tá difícil, mas sim, bora! FEMONESS! Pra quem lembra, esse daí é daquele seriado do Canon, que é o seriado mais antigo. Mas é muito legal. Bora! Essa é a parte mais difícil dessa fase, pessoal. Então, Bancusta me deseja sorte. Muito chato, porque tem que ficar vindo aqui, nesse boloquinho. Nossa! Deus do céu! Será que deu GG? GG! Boa! Essa foi difícil, pessoal! Vale sua inscrição! Se inscreve! Tchau! 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 Tchau!